O que é que deixou mesmo o partido da República? Por quê? Porque o partido não se apresentava como uma opção para os eleitores. Eu acho que o partido tem que concorrer. O partido tem que se mostrar, ter uma própria identidade, ou seja, ser uma opção para o eleitor. E o PR não está sendo essa opção. Em 2004 já conversamos sobre isso. Em 2008, novamente, conversamos com o partido sobre isso. A necessidade do partido ter seu próprio candidato, porque só assim um partido cria sua identidade, ele se torna conhecido pelo eleitor, ele contribui para o processo democrático. E isso tudo parece que está faltando do PR aqui no Ceará. Foi incoerência do PR apoiar o PT? Eu não diria incoerência, não sei se é bem uma incoerência, mas como o PR não tinha sua própria identidade, ele pode ir para qualquer lado. E a incoerência está em poder ir para qualquer lado, porque não tem sua própria história. O senhor deixou o partido do meio. Vai para onde? Não, ainda não defini para que partido eu irei, mas certamente irei para um partido, sem dúvida nenhuma, e principalmente um partido que queira contribuir, que tenha candidatos próprios, que acredite na sua mensagem, que acredite no seu programa. É esse o tipo de partido que eu quero. Eu quero, quando chegar na eleição, que o meu partido tenha um candidato que eu possa apoiar, que eu possa fazer campanha, que eu possa discutir, participar desse processo. Então, eu preciso que o partido tenha um candidato. E é isso que eu quero. Eu quero um partido com esse perfil. Agora, no Ceará, nós temos aí dez candidatos, dentre os quais candidatos de partidos pequenos, mas que estão se fazendo. O PT começou assim. Era um partido pequeno, começou concorrendo, ganhando poucas eleições, e depois tudo um partido grande. Obrigado.